Como crescer aqui no YouTube, eu vou passar pra vocês três etapas em apenas dois minutos de vídeo e claro, já deixa o seu like e se inscreva no meu canal. A primeira etapa é escolha o conteúdo, um assunto que você domina, que você gosta pra poder passar pras pessoas e as pessoas sentirem verdade no seu conteúdo. Olha só, esses aí foram os últimos vídeos que eu postei e como vocês podem ver eu estou mostrando pra vocês as visualizações aí que eu tive aí, vídeos que bateu 43 mil, 20 mil, 15 mil e eu estou crescendo aí gradativamente no canal, não é do dia para a noite. O segundo passo é poste regularmente, não adianta você postar um vídeo hoje e daqui um mês postar outro porque o YouTube, a plataforma tem que entender que você quer trabalhar dentro da plataforma que você quer que o seu canal cresça, que você quer levar conteúdo para as pessoas faça os seus vídeos bonitinhos, tá? Com sinceridade, com honestidade e poste regularmente. E falando em sinceridade e honestidade, o terceiro passo é não compre seguidores não tenta enganar a plataforma porque a plataforma vai descobrir e ainda você pode perder o seu canal, a sua credibilidade. Faça os seus vídeos, nem que você não tenha muitos recursos, assim como eu apenas usando o celular e falando com as pessoas de uma forma que seja sua, da sua personalidade, sem ficar imitando as pessoas. É claro que a gente tem vários youtubers bons dentro da plataforma que a gente pode sim olhar o canal deles, ver o que eles fazem e também tentar fazer, não que igual, mas se inspirar neles e fazer os seus vídeos aí. Meu canal, por exemplo, fala sobre perfumaria, tem vários canais aqui, tem várias pessoas pessoas muito influentes aqui dentro da plataforma, mas eu falo do meu jeitão, da minha forma mais simples de explicar sobre o perfume, que é uma paixão minha e que é o meu trabalho também. Então, gente, não tente comprar seguidores. Tchau, 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 tchau Obrigado.